Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Desiane, eu me chamo Kessian, eu me chamo Kessia, me chamo Marciel, gente bem vindo a mais um vídeo novo aqui no canal, né? O vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento, né? Primeiramente nós agradecemos a Deus e depois queremos agradecer a todos vocês que têm aí se inscrevendo no canal, têm compartilhado com sua família, com seus amigos, temos muitos que agradecer, por quê? Porque nós bateu sem inscrito, então estamos muito felizes, sem inscrito aqui no canal, né? E eu tô muito feliz, eu também tô muito feliz, eu também gente, pela graça de Deus conseguimos bater, né? E queremos agradecer por vocês, tudo que vocês, né? Pelos likes, até mesmo pelo... Compartilhar o vídeo, né? Até mesmo... Se inscrever aqui no canal E também queremos agradecer, porque vocês mandam também, né? Lá inscrito lá, vocês mandam muitas coisas... Comentários, né? Aham, vocês mandam muitos comentários Que acrescentam na vida da gente Verdade, que pra gente, a gente fica até alegre, porque vocês são muito educados, são muito carinhosos com a gente A gente fica muito feliz, porque queremos muitas graças primeiramente a Deus e depois vocês, porque graças a Deus chegamos até aqui, né? E com a graça de Deus a gente vai mais longe ainda, né mãe? É, é um número pequeno, mas já é um grande avanço, né? Verdade Porque nós vamos fazer o mês do canal amanhã, dia 12 Eu criei esse canal no dia 12, no dia das crianças E amanhã, dia 12, de novembro, faz um mês do canal E já batemos aí mais de 100 inscritos, então eu tô muito feliz mesmo Sabe, que é alegre Sabe, saber que... Nós estamos criando, né? Amigos, né? Amigas, né? Um laço bem carinhoso Tem pessoas que eu não conheço, né? Que tem me mandado mensagem, dando apoio, dando força, né? Pra me continuar Já teve momentos que eu confesso, mas, sincero, já pensei em desistir várias vezes, sabe? Acho que eu não levo jeito, por eu ser muito tímida, né? Aí, às vezes, eu penso, acho que eu não vou levar jeito, não Mas aí, sempre chega uma mensagem Para não, continuo, tô gostando Né? E nos vídeos, né? Meu filho tá sempre junto comigo Igual eu falei Minha família, primeiro é Deus, né? Na nossa vida Depois é a nossa família, né? Prioridade da nossa vida É Deus em primeiro lugar E nossa família, nosso filho Que é quem sempre vai estar do nosso lado mesmo, sabe? Então, e assim, estamos criando, né? Um laço muito carinhoso, né? Entre até pessoas que eu não conheço Tem mandado mensagem carinhosa Nossa, eu sou muito alegre, sabe? Tem um rapaz, é Kodama da Comunicação O nome dele, Kodama da Comunicação Ele divulgou meu canal na live dele também Fiquei muito feliz Se você assistiu esse vídeo, muito obrigada Né? Que Deus possa continuar te abençoando, né? E é isso, gente Vamos, né? Continuar na luta Desistir jamais, né? Longe de nós desistir A Bíblia diz, né? Tenha de bom ânimo que eu serei contigo Então, quer dizer Vamos lutar, botar a Deus na frente E tudo vai dar certo, né? E de ser inscrito, né? Vai vir 200, vai vir 300 400 500 600 700 800 900 E mil Graças a Deus Então, né? Bateram 100 E a nossa meta agora É chegar a 200 E até no meio do ano que vem Em nome de Jesus Nós conseguimos bater Mil inscritos aí Eu tenho fé em Deus E daí por diante, né? Mil, dois mil Três mil E aí nós vamos Porque Tudo é possível É que crer E eu creio Se você crer também Nós vamos chegar lá Tá bom, gente? Então esse vídeo é mais um agradecimento Muito obrigada mesmo A caminhada não é fácil Não vou te falar assim É fácil Não Mas não é impossível Nada é fácil Nada cai do céu Quando nós levantamos Nossa cabeça E vai a luta E nós conseguimos Não é verdade? E tem fé em Deus Que nós vamos vir Muitas coisas boas Ainda pra nossa vida Muitas, muitas, muitas coisas Né? Então esse foi o vídeo Muito obrigada Por todos que estão se inscrevendo Que estão divulgando Continue se inscrevendo Continue Compartilhando Com seus amigos Com isso, né? Vai trazendo Mais pro canal Vai nos deixando Até mesmo alegre Porque Porque Liga não Não, não Liga não Eles são sorridentes Às vezes A gente acha Que a gente Estou feliz, né, gente? Verdade Às vezes a gente acha Que a gente não vai conseguir mais A gente sempre encontra Uma pessoa Que nos ajuda Sempre Deus envia Uma pessoa Pra poder falar com a gente E se você pensa Em parar Não para não Porque eu sei Que não é fácil Mas pra Deus Nada é impossível Então continue Não pense para não Então é isso que eu quero falar Pra vocês Muito beijo Pra vocês, gente E muito obrigada De coração Muito, muito Obrigada Tá bom? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Nesse vídeo Tá bom? Não se esqueça Se inscrever no canal Ativar o sininho Nesse caso Nesse caso Você não perder Nenhum vídeo Deixar o seu like Nesse vídeo Compartilhar Com seus amigos Suas amigas Até mesmo Com seus familiares E seguir minha mãe Também no Instagram Que é Deziane Jú Esse foi o vídeo Marcelo Fala, deixa o like Deixa o like Faz o like Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Tá bom? Comenta ideias de vídeo Pra gente gravar, né? Mãe E outra coisa Desculpe o horário dos vídeos Eu marquei os vídeos Pra sair às 19 horas Só como eu tô editando os vídeos Pelo celular Meu celular não tá aguentando Então ele trava Ele apaga Então só Jesus Mas é devagarzinho Não vão chegar lá Não vão nem conseguir Em nome de Jesus, né? Então eu conto a compreensão De todos aí Tá joia? Então gente Até o próximo vídeo Tenha uma ótima noite Tchau Um abraço pra vocês, gente